Eu hoje enganei-me, comecei o enriquecimento com uma desmultipulicação mais pesada que eu costumo. Já estou em 36,15, não vou pôr mais que isto. Nem pensar. É bom que eu vi nos vídeos de estes sobre bikepacking. Quando estou a treinar e a minha colega não está aqui, e quando não estou a filmar vídeos, eu ponho uns vídeos no YouTube sobre bikepacking, o malta que vai fazer férias de bicicleta, aventuras e tal. Então, eu tenho que fazer uns quantos vídeos. Eu nunca achei particularmente interessante, ao ponto de quando acabei o treino, fui tomar a ducha e depois, durante o almoço, continuei a dizer, normalmente só assisto aquilo enquanto estou a treinar. Pois pá, mas achei o vídeo interessante que vi um vídeo todo enquanto estava a almoçar. Portanto, vi vários vídeos interessantes. O primeiro foi sobre um plano a fazer bikepacking na Austrália, teve a Zara, foi num bom tempo. Acho que eu ia fazer 3.000 km para atravessar a Austrália, não sei onde. Foi num bom tempo. E depois vi um vídeo de uma amiga alemã. Ela tem muitos, muitos vídeos sobre bikepacking. E, eu acho que das duas uma, ou ela é muito azarada, ou é totó, ou as duas coisas. Ela tem um vídeo em que ela esteve a fazer bikepacking em Portugal. Nesse vídeo ela diz mal do país. Ok, em algumas coisas ela tem razão quando ela diz que os nossos condutores são umas bestas, 100% da coisa. Mas quando ela começou a queixar do clima, tinha apanhado muito vento e não sei o que mais. É pá, ela veio para Portugal, tipo em março, alguma coisa assim. Quer dizer, se ela tivesse vindo no verão e tivesse apanhado muito mau tempo aí, teria uma razão de queixar. Agora em março ela estava à espera. Eu até que escrevi um comentário no YouTube dela, a dizer, é pá, você antes de ir para os sítios informe-se. Estou a dizer, para Portugal é março, sabe o que é que estava à espera? Põe-lhe o vendo, pois claro. Bom, mas deste outro vídeo que eu vi ontem, aí esse foi muito pior, ela estava a atravessar a Itália e ela apalhou, mau tempo atrás de mau tempo atrás de mau tempo, depois de chuva, chuva e chuva e chuva. Então há uma parte do vídeo que é extremamente engraçada. Porque assim, ela durante os vídeos, ela narra as coisas em inglês, apesar de ser alemão. Mas quando ela está fula, ela começa a dizer as negras em alemão. É de partida rir. Há uma parte que ela está num trilho de lama, mas um trilho com quilómetros sem fim. Lama daquela lama mesmo, que se agarra à psicócrita e faz assim pequenos, dentes de lamas nas rodas e tapa tudo. E ela já estava desesperada. E ela começa a dizer as negras em alemão e a dizer, não quero mais saber desta porcaria, estou farta, não quero mais disto, não quero, não quero. É, digamos que dá algum conforto para a pessoa estar aqui a treinar e saber que há alguém que estará ou esteve a sofrer mesmo. Enfim. Mas o vídeo que eu gostei mesmo mais foi depois o último. O vídeo começa de uma forma muito interessante. É sobre uma mulher que gosta de fazer competição. Mas ela gosta de entrar naquelas provas, usa cycling. Portanto, são provas com milhares de quilómetros em que a pessoa está por sua conta. Portanto, a pessoa tem um transponder. Os organizadores sabem onde é que a pessoa está e vem. E se a pessoa apanhou poleias pela velocidade e não sei o que mais, a pessoa não pode fazer batota. Realmente isso. O percurso tem, neste caso tinha três checkpoints. Ela tinha de passar em três pontos de controle. Ela falhou um dos pontos de controle, por engano, não foi feito maldade. Portanto, o GPS induziu a erro e ela falhou. E eles depois, acho que acrescentavam nove horas ao tempo para ela ter falhado aquele controle. Bom, mas é que são, acho que eram dois mil quilómetros que ela tinha de fazer. Passando por três grandes montanhas, incluindo uma delas o Monte Blanco. E ela começa o vídeo de uma forma muito particular. Ela começa o vídeo, eu mostrei, uma estrada com grandes rachas no Alcatrão. E depois já lhe explico. Numa destas rachas aqui, eu estava a treinar e a roda da frente encravou. Numa daquelas rachas e ela foi projetada. Caiu, partiu os maxilares. Partiu, foi uma coisa muito feia, muito feia mesmo. O que lhe aconteceu. Mas ela depois ficou bonita outra vez. Ela no vídeo aparece já a colocar, colocar a piatinha. Mas o que é extraordinário é que apenas cinco meses depois dessa queda gravíssima, ela foi participar numa dessas provas de dois mil quilómetros. E ela mostra diversas fases da corrida e os contratempos que teve. O vídeo tem cerca de uma hora e cinco, uma coisa assim. Passou. Esse vídeo é muito giro. Gostei mesmo muito. Gostei muito. Força de vontade dela. Ah, o que mais nenhum espantou foi a quilometragem diária que ela consegue fazer. Ela, no primeiro dia de prova, pedalou 14 horas e fez quase 340 quilómetros. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora, 340 quilómetros em 14 são 170 em 7. 1 dividido por 7 dos meus primos. Quando é assim mais ou menos dividido por 6, depois arrumam lá assim mais ou menos. 170 dividido por 6, são 85 dividido por 3. É pá, 27 quilómetros por hora. Mas como não foi 6 horas, foi 7, vai se pegar 25 quilómetros por hora. Média. Mantenho isso durante 14 horas. Com o bicicleta atafilhado, a petralha. E não são pneus de chá, ela usa pneus um bocadinho mais largos. Porque ela também de vez em quando tem que andar em gável. Não é fácil. O que eu nunca hei de entender é, porque é que as pessoas que gostam de fazer essas vendas, distâncias, porque é que fazem isso em prova? Porque é que ela simplesmente não mete a pochila às costas e não faz isso sem ser em prova nenhuma. Sem cordómetros, sem pressões. Porque existe uma altura em que ela perdeu a luz de trás da bicicleta e ela tinha 2 fitos. Porque era obrigatório no regulamento da prova, tinha que levar 2 fitos de luzes. Mas ela perdeu a luz de trás da principal. Que era a boa mesmo. A outra era uma luz da treta. E aquela luzinha que ia lhe custar 80 euros. Era das boas mesmo. E ela ainda voltou atrás um bocadinho para ver se encontrava a luz. Noite, não é a opinião. Mas depois, para não perder muito tempo por causa da prova, estava a contar o tempo, ela simplesmente decidiu a dedicar-me a encontrar a luz. Comprar uma luz nova no dia seguinte, quando passasse numa zona qualquer onde houvesse uma boa loja de bicicletas. E eu era com 80 paus. Agora, se ela não tem essa escrita em prova nenhuma, se não houvesse coronavíste de luz, ela podia ter voltado para trás. Relavou. E tinha encontrado, tinha... Tinha poupado daquele que tinha. Mas acho que isso da luz ainda é o menos. Toda a pressão do ter que fazer, do ter que chegar, do ser obrigado a... E, pá, vocês já sabem que eu já fui organizador de provas, não é? Mas nunca consegui perceber. Porquê, pá? Porquê?